Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e se você tá curtindo essa série de vídeos, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e comenta aqui alguma sugestão de vídeo mais relacionada a essa área de DevOps, tá bom? Bom, a gente já viu então AWS, Terraform, Kubernetes e agora a gente vai ver uma parte de Ansible. Qual que foi a minha dificuldade e um grande achado que eu tive? Eu pensei, pô, eu vou subir minha infraestrutura com Terraform, mas como é que eu sei, como é que eu vou fazer o meu Ansible saber que ele tem que conectar nessas três máquinas que foram criadas pelo Terraform agora? Então aí eu pensei em fazer um parser lá que vai ler o JSON do Terraform, só que isso seria um pouco complicado, comecei a buscar algumas outras formas. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, existe um cara chamado de Inventory Ansible, chamado de Inventário Dinâmico, tá? Pra quem já usou o Ansible sabe que pra gente conectar nas máquinas, a gente precisa de um arquivo de inventário, onde a gente vai ter os IPs lá, o mapeamento pros hostnames. O que que acontece? Eu posso pegar e criar um inventário na hora que eu executo o Ansible Playbook. Então, ao invés de eu ter um inventário pronto, estático, ele vai conectar na AWS e vai fazer um filtro lá e vai buscar a parte da infraestrutura que eu pedi. Então, se você entrar aqui em Working with Dynamic Inventory, você tem vários scripts aqui que fazem isso, tanto pra OpenStack, Cobbler, no nosso caso é uma AWS. Então, eu só cliquei aqui, ele fala o seguinte, ó, for this reason to use this EC2 External Inventory Script. Então, se eu clicar aqui, ele abre um script em Python e esse script é utilizado ao invés de utilizar o inventário. Então, quando você baixa ele, você pode, você precisa utilizar ele e um arquivo EC2.ini, tá? Que é basicamente a configuração desse script. Então, ele fala o seguinte, ó, você também precisa colocar um EC2.ini. Então, se você olhar aqui no projeto, eu coloquei o EC2.py, onde eu não mexo nada, e tem o EC2.ini. Então, o EC2.py vai ler o EC2.ini e vai ver as configurações que eu coloquei lá. Então, por exemplo, o EC2.ini, por padrão, ele vem com várias regiões, o que faz com que o script se torne lento. Então, eu limito aqui somente pra região que eu tô utilizando, da AWS, que é o US East One, que vai ser muito mais rápido, tá? E o que ele fala aqui, ó? Aqui embaixo, a gente tem os filtros do que eu quero buscar. Então, isso aqui vem tudo descomentado, ó. E eu comentei todos os filtros que eu não queria. O único filtro que eu quero é utilizar as tags. Ou seja, busque tudo que tenha uma tag específica. Então, o filtro de tags, ele tá habilitado. Então, basicamente, a gente vai utilizar o EC2.py, a gente vai falar, pega as máquinas que tenham essa tag, porque ele tem o filtro de tags habilitado, e ele vai me retornar essas máquinas virtuais. E aí, eu vou conseguir me conectar nelas. Então, olha que interessante. Aqui no meu arquivo principal do Ansible, eu falo o seguinte. Esse playbook aqui, essas roles que eu criei, você executa em todos os hosts que tenham essa tag aqui. Tag chamada name com valor K8s. Isso aqui é uma nomenclatura específica do EC2.py. Ou seja, eu vou executar essas roles somente nas máquinas que tenham a tag name K8s, que são as três máquinas. Depois, eu tenho mais uma role específica pro master, onde eu vou executar somente na máquina que tem uma tag type, valor master, e uma outra, uma outra role, que vai ser executada na que tem o type worker. E dessa forma, eu consigo filtrar. Então, quando eu executar, antes de executar o playbook, o EC2.py conecta lá, busca e agrupa essas máquinas por tags, que sejam 15, 20 máquinas, ele traz todas as máquinas por tags, e ele tem esse filtro. E aí, no meu playbook, eu falo, beleza. Então, agora que tu me trouxe essas máquinas, pega somente as que tenham a tag name K8s, executa essas roles, a que tiver o type master, executa essa role, e o que tiver o type worker, executa essa role aqui, de forma dinâmica, tá bom? Então, vamos fazer um teste aqui. Se eu executar por aqui, opa, se eu for por aqui, der, deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui não precisa mais. Deixa eu abrir de novo. Então, deixa eu entrar aqui, cdprojetos, cibermitis, então... Então, você dá um ponto barra EC2.py, menos menos list aqui. Ele vai conectar lá, e ele vai me retornar algumas coisas. Então, ele me retorna várias informações, certo? Aqui, eu tenho as máquinas virtuais, os EC2. Então, esses aqui são os três IPs externos. Então, se eu for aqui, eu tenho um IP externo que é o... É o 3.236.6.207, que tá aqui. Depois eu tenho o 49, que tá aqui, e depois eu tenho o 78, que tá aqui. Então, dessas máquinas aqui, eu vou fazer aquele filtro por tags, né? E eu vou falar quais que devem ser utilizadas. Então, por exemplo, aqui ele já tem o filtro de tags, ó. Essa aqui é a tag que eu utilizo lá dentro do playbook. Então, o tag type master, ele vai ter só esse IP. O tag type worker vai ter as outras duas máquinas. E o tag name k8s são essas três. Então, ele agrupa isso já e coloca dentro de uma lista, né? Dentro de um array. E eu pego essa lista e passo por aí. Então, beleza, executa nessas máquinas aqui. Extremamente simples. Beleza, galera? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a criação do cluster utilizando esse inventário dinâmico. Até a próxima aula. Tchau!